Boa noite pessoal, mais um vídeo para o canal, vamos aprender hoje como baixar esses vídeos de streaming do G1, do Globo.com, do Globo Esporte sem usar nenhum programa alheio. Primeiramente se inscreva no canal aí, você me ajuda muito se inscrevendo e dê um like nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro eu acho o vídeo que eu quero baixar, vamos supor que eu quero baixar esse aqui da Rebelião lá no Amazonas. Vou esperar aqui para passar a publicidade. Tem que esperar passar a publicidade, viu? Na publicidade você não consegue baixar o vídeo. Então é esse vídeo aqui que eu quero baixar. O que eu vou fazer? Vou dar um pause aqui. Vou clicar em qualquer área do site que não seja no vídeo. Se você clicar no vídeo ele nem vai funcionar com o botão direito. Vamos clicar aqui do lado com o botão direito e vir aqui em inspecionar. Após clicar em inspecionar vai abrir essa aba lateral aqui. Nessa aba lateral eu vou... ele já vai estar clicado em Elements. Eu vou clicar em Network. Aqui em Network. Cliquei em Network. Depois de clicar em Network eu vou clicar em Mídia. Ok? Cliquei em Mídia. O vídeo vai aparecer aqui. Ah, mas não tem nenhum vídeo ainda. Você vai ter que começar o streaming dela para ela aparecer aqui. Como eu faço isso? Você vai clicar em Play. Aqui já vai começar uma reprodução. Mas você vai passar o vídeo para o meio. Mais ou menos para o meio. Você viu que apareceu o seu vídeo aqui já. Esse aqui é o seu vídeo. Vou dar dois cliques nesse link. Dar duplo clique aí. Dei dois cliques. Ele já vai abrir a nova página com o seu vídeo. Somente o seu vídeo. Aqui quando abre somente o seu vídeo é só você clicar com o botão direito. Salvar vídeo como. Salvar aqui do G1. Meu vídeo com o nome G1. Pronto. Meu vídeo já vai estar na área de trabalho. Sem nenhum uso de programa. Ok? Vão aparecer aí uns vídeos do canal. Se você se interessar em assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Abraço. Tchau, tchau.